Dés Varão, a redução do desemprego no Brasil pode garantir uma vitória de Bolsonaro ou não? Rafael, um dos fatores mais importantes para a continuidade do governo é se ele está conseguindo manter o controle da economia de modo a manter os empregos da população, a renda e o bem-estar da população. A melhor forma de você combater a pobreza, inclusive, é com o emprego. E, na minha visão, diante dos números que nós temos visto nos últimos meses, o Brasil está no caminho certo. Depois de uma pandemia, depois dos efeitos de uma guerra, nós estamos hoje entre as melhores economias do mundo em quase todos os indicadores. E, no caso agora, esse indicador específico, a menor taxa de desemprego desde 2015, quando a Dilma deixou o governo e ela era elevada. Portanto, o governo Bolsonaro está de parabéns. Mas não só isso, Rafael, você viu a notícia de que também aumentou a média salarial das pessoas. A média de salário no Brasil melhorou também nos últimos meses. Então, repito, o Brasil está no caminho certo com o presidente Bolsonaro. Qual a sua visão, professor Clayton? Esses números são bons? São os melhores desde 2015? A notícia é positiva para o país? Nós torcemos pelo Brasil, Rafael. Eu quero um governo que tenha um compromisso de dar um aumento real do salário mínimo. É quando você corrige a inflação. Se foi 10%, você corrige a inflação. E diz, como o Zé está dizendo, o país está crescendo. O país cresceu quanto? 5%? Aí você dá aumento real. 10% mais 5%, como era durante todo o governo do PT. E isso foi acabado. Não tem mais. Nós estamos quatro anos sem aumento real do salário mínimo. Nós queremos também juros baixos, para que as pessoas possam construir, para que as pessoas possam ter subsídio para trabalhar no campo. Ontem foi feita uma reunião aqui em Goiânia, onde o PT assume o compromisso com a agropecuária, com todos do campo. Porque antes você tinha juros, taxa de juros a 2,8%, a 3,5%. Hoje as taxas de juros estão em torno de 6% a 8% para o homem do campo produzir. Então, financiamentos. Tem que ser um governo popular, um governo do povo, um governo que pensa no crescimento, que pensa na dinâmica do país como um todo. Que todas as classes possam se desenvolver, prosperarem, que seus filhos possam estudar, que garanta a universidade pública, gratuita, universal, com cotas, considerando todas as pessoas que estudaram escola pública, que saem às vezes em desvantagem, investir em ciência. O campo hoje precisa muito de uma empresa como a Embrapa. Essa é uma guinada do PT em relação ao agronegócio, que em massa vota no Bolsonaro. Aquela declaração de Lula chamando o agronegócio fascista. Dá para ser corrigida agora, às vésperas das eleições? Ele disse isso no Jornal Nacional. Ele disse que aqueles do agronegócio fascistas, que são minorias, porque são minorias, tem fascistas em todo o campo. Ele não citou que são minorias. Inclusive tem pobres, tem pobres fascistas, tem ricos fascistas. Então, o PT ajudou muito, ajudou muito o homem do campo, com maquinários, com subsídios, com juros baixos. O que é ser fascista? O que é ser fascista? Fascista é a pessoa violenta, que usa da violência na política, que tem desprezo pelos diferentes, pelas minorias, como negros, gays, índios, pobres, de outras nacionalidades, de outras regiões, que é a questão da xenofobia, que tem misoginia. Não estou perguntando por isso, é porque essa definição de fascista dele, eu quero pedir ao nosso espectador que pesquise, você não vai encontrar nenhum livro. Essa definição é da cabeça dele. Fascismo não tem nada a ver com isso. Veja como foi o governo fascista lá na Itália. Se você quiser tratar de preconceito... Quais eram as pautas do fascismo de Mussolini?